Eu sou Maria do Carmo, tenho 72 anos, comprei esses dois livros de partitura direto ao ponto do professor Luau. São livros digitais, mas eu brinhei e estou estudando as músicas. São lindas e de fácil leitura. E o melhor, os arranjos são facilitados. Obrigada, professor Glauco, por criar livros com partituras fáceis para as pessoas como eu poder tocar as nossas músicas preferidas. Eu recomendo.